Hi guys, tudo bem com vocês? Eu sou a Marcia do canal Mimimizoube, gente Minha vida tá sendo um caos, sabe? Meu Deus do céu, não tô aguentando É, até então tava tudo bem, né? Porque não tava nevando Mas agora começou a nevar Ontem já começou o meu sofrimento Eu saí uma hora mais cedo do trabalho Pra mim poder ver se eu vinha mais rápido Gente, eu saí... Nossa, tô morrendo de calor Nem conto a história pra vocês Eu saí quatro e meia, gente, quatro e meia do trabalho E o meu trabalho, ele não é longe, assim Ele... Olha, sem trânsito, eu faço 20 minutos Né? Sem trânsito Mas... Esse lugar aqui tem tanto trânsito Mas tanto trânsito, eu não sei por que que desse jeito De manhã e à noite Muito trânsito Aí ontem, eu saí quatro e meia do trabalho Porque eu queria chegar logo em casa, né? Ver minhas gatas, tadinha delas Elas ficam esperando, né? Elas ficam esperando a mamãe Cara, quatro e meia Cheguei nove e meia em casa Aí, como o estacionamento lá meu tava muito cheio de neve Eu falei, eu vou mais pra frente Entrei no estacionamento de outra pessoa E lá me atolei Lá fiquei atolada Sabe? Ainda bem que eu não fiquei na frente do carro deles, né? Porque se eles tivessem que trabalhar, eles não iam poder sair Aí o carro dormiu lá Porque eu tava exausta Nove e meia Já tava de saco cheio da vida Porque eu vou falar Sinceramente Eu nunca passei Esses aperreios Aqui no Japão Porque meu ex-marido sempre fazia tudo Ele tirava neve Ele fazia tudo, né? E agora, minha filha Sozinha no Japão Divorciada Imagine uma perreia que você passa, né? Porque Nessas horas você vai lembrar do ex, né? E aí Eu deixei o carro dormindo lá Deixei lá o carro Dormindo E eu acordei hoje quatro e meia Pra poder tirar o carro de lá Aí eu peguei Lavei o rosto Troquei Coloquei o uniforme Tudo, né? E agora eu falei assim Agora Aí já era cinco horas Falei assim Bem, eu vou tirar o meu carro Rapidinho Em quinze minutos Cara Eu fui Eu fui Eu tentei 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 Tirar Não conseguia Fui tirando as neves de baixo Não conseguia Fiquei tão desanimada Daí eu falei Cara Eu não sei nem Eu não sabia nem que horas que era, né? Eu fui tirar o carro Eu fui Da cinco Até a cinco Até a seis e dez Eu consegui Seis e dez Eu consegui Eu falei Bem, então agora dá pra me ir pro trabalho, né? Deixei o carro no meio da rua Piscando Peguei as coisas Porque o vizinho Com a minha casa É pertinho, né? Só que tava tudo cheio de neve, né? E aí eu peguei a minha bolsa Todas as coisas Meus apetantes tem que Meu Será que eu trouxe meu bentô? Ai Peraí Ai eu trouxe Isso Meu lunchbox Aí o que que eu fiz? Eu peguei Vim embora, né? E o meu E o meu Como fala? E o meu E lá onde Ai meu Deus Lá no meu No meu estacionamento Tá cheio de neve Cheio E agora eu tô pensando Como eu vou fazer Nossa, tô até com umas olheirinhas aqui E agora eu tô pensando Como é que eu vou fazer pra Pra quando eu chegar, né? Eu acho que eu vou colocar lá Na frente da minha casa Assim, sabe? Eu não tô nem aí Porque eu não vou poder Colocar o carro assim É Como fala? É Fora do estacionamento, né? Não, dentro do estacionamento Porque o estacionamento Tá entupido de neve E eu, gente Eu não gosto de tirar neve Eu odeio tirar neve Odeio Mas assim Assim, você odeia Mas quando você tá tirando É legal É gostoso, sabe? É gostoso tirar neve Não é ruim Depois que você acostuma Você tira um pouco Aí você vai tirando Vai tirando Vai querer Aí vai tirando Vai tirando Ah, tira aqui, tira ali Não é ruim Tirar neve, né? Mas é cansativo, né? Então E agora Eu tô indo trabalhar E já são Já são sete horas E eu entro Oito e trinta Mas eu acho que eu vou conseguir Chegar lá Cedo Pelo horário Eu acho que eu vou conseguir Porque eu tenho uma hora e meia Pra chegar lá Eu acho que eu vou conseguir sim Ai, gente Eu não sei o que que eu faço Ai, tô sofrendo muito Meu Deus É um sofrimento tão grande E além de tudo Eu tô com problemas Como de sempre De bullying No trabalho Então é o seguinte Vou contar pra vocês A história Que tá acontecendo agora Eu fechei o ano passado Sem acidente Acidente quer dizer assim Você Como os velhos Tão quase morrendo, né? Eles tem as peles Todinho assim Mole Vamos dizer Assim Assim Meio assim Apodrecida, né? Modo de falar Por causa que fica mole Assim Fica toda A pele do ser humano Gente Vai Enferrujando Vai de lindo Sabe? Vai derretendo Aí Então O acidente Que eu falo assim Por exemplo Se você vai Manusear o velho Aí você Vai tirar a roupa dele Com tudo A pele vai junto, né? E aí você Tem que preencher Um relatório Que você fez o acidente Né? Então É difícil Eu nunca Eu nunca tive acidente Realmente Eu nunca tive acidente Assim Desse modo, né? Aí eu fechei o ano Sem acidente O povo aí Faz acidente Um atrás do outro Não sei como Consegue Porque eles não prestam atenção No trabalho, né? Eles só ficam arrumando encrenca Fofocando Falando mal um do outro Meu Deus Que raça Que adora falar mal Nossa Eles adoram falar mal um do outro Só que Eles falam só mal um do outro Mas não querem o mal Da pessoa Do 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 companheiro, né? Da própria raça Eles não querem Eles são assim Os japoneses Eles são Super unidos Eles não gostam Que você Briga com o companheiro Porque se você brigar Com o companheiro deles Mesmo que eles estão falando mal Daquele companheiro Daquele cara lá Você briga com eles Todo mundo se une Contra você É desse jeito Que acontece, gente É desse jeito mesmo Sem diferença nenhuma Aí, né? Quando eu entrei Falavam mal Da feia gorda, né? Então Gente, eu tô vendo os patinhos Mas É coisa mais chuchuca do mundo Sabe? Eu amo patinho Entendeu? Aí Então Eles falam mal Um do outro Um do outro Mas se você brigar Com um desses Que eles falam mal Eles vão se juntar Tudo E vão tudo contra você Que nem porco espinho Porco espinho É desse jeito Gente A capivara A capivara Eles brigam em grupo, né? Eles se unem pra atacar Quem estiver atacando ele Mas com razão, né? Eles são animais, né? Mas os japoneses Eles parecem um pouquinho Animalzinho também Engraçado que eles parecem animal Sem consciência Do que estão fazendo Então Por exemplo Se Aquela pessoa se dá bem Com você Conversa com você Né? Mas se o chefe Chegar nele E falar assim Você Tem que começar A fazer bullying Com ela também Então A turma aqui Vai fazer bullying E você também Tem que Fazer bullying Por mais que você É... Seja Colega dela Entendeu? Então O que o japonês faz? Ele pega Essa pessoa Que você tem Uma boa assim Uma boa relação Essa pessoa Começa a fazer bullying Com você também Porque o chefe Falou que ele Tem que fazer bullying Então Vamos 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 assim Vamos raciocinar Gente Por que que os Estados Unidos Jogou a bomba no Japão? Mas com toda razão Hoje eu sei Por que que jogou Sabe por que? Lá na Pierre Rabo Não? Porque Eles Eles são assim O que o chefe Fala Eles vão acatar Mesmo sabendo Que está tudo errado Entendeu? Então O que que aconteceu? Parece que o cabeça Lá inventou Que E queria enganar Os Estados Unidos Falando mentira Para eles Estava tudo bem Entre eles Aí de repente Mandou Soldados Para atacar Pierre Rabo E Atacaram Lá Morreu muitos soldados Por causa disso Porque Os Estados Unidos Tinha confiado Na palavra do japonês Não era? Aí os Estados Unidos Unidos Para acabar Com eles Mesmo E com razão Mandaram a bomba Com razão Porque eles não tem palavra Gente Eles não tem palavra E parece que Aquilo lá Está até no dia de hoje Eles não tem palavra No que falam Então por exemplo A pessoa falou Para você Uma coisa agora Daqui três minutos Eles estão falando Que não falou nada Eu vou dar um exemplo Que nem por exemplo Essa gorda feia Que me empurrinha a vida Ela Ninguém gosta dela Todo mundo Tinha me avisado O próprio Meu chefe Falou que ninguém Gosta dela Que ela é insuportável Que ela é isso Que ela é aquilo Que é assado Que ninguém Quer saber De trabalhar com ela Aí jogam Essa gorda feia É para trabalhar comigo E aí eu não conheço ela Nunca vi ela E o pior Que é verdade Já no primeiro dia Começou Querer gritar comigo Querer mandar Mandar em mim Fazer o de trouxa Agora fazer o de trouxa É meio difícil Porque eu dei umas nela Para ela aprender Largar de ser trouxa E aí Gritando 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 Então Eu fiquei pensando Ok Está gritando desse jeito Vou começar a falar Também as coisas para ela Aí eu falei Olha Todo mundo fala mal de você Não tem um Que não fala mal de você Que não te suporta Ninguém quer você Na sessão Você está aqui De Eu não sei por que você está aqui Falei para ela Você está aqui Porque você está Não sei por que Porque na verdade Você já tinha que ter levado Um baita do cubido De ser desse jeito Com falta de educação Ficar gritando Com as pessoas Ficar se rachando Você é louca Falava para ela Aí ela começou A falar que Onde já se viu isso Eu chamava ela de louca Porque ela não é louca Eu falei Você é louca Você precisa cuidar da cabeça A tua cabeça já está fundida Isso eu falei para elas E falei para o meu chefe também Falei tudo para o meu chefe O que está acontecendo Então isso foi ano passado Aí ele pegou Tirou ela um pouco Mas eu sabia Porque eu conheço essa raça Eu sabia que ela ia retornar Entendeu? Que ela ia retornar Para trabalhar comigo Eu sabia Não tem como Eles colocam ela lá de propósito E aí eu falei Estou colocando ela de propósito Para me empurrar a vida De novo Porque eu sou tranquila Eu só acho que é mais tranquila Daí Sabe? Sou bem tranquila Eu trabalho na minha Não tenho problema nenhum Então o japonês não gosta dessa tranquilidade Porque ele acha que você tem que se fuder Ainda mais que você é estrangeiro Então ok Aí o que eu fiz? Fui trabalhar com ela de novo Então cada coisa que ela falava Eu pá nela Eu pá nela Ela falava assim Ah Você tem que fazer isso Você tem que fazer aquilo Eu falei assim Oi Você é que faz mais acidente aqui Você faz muito acidente aqui Você não tem que ficar falando nada não Ninguém gosta de você Menina Ela fica louca Quando eu falo isso para ela Aí eu já Aí eu reparei Que a ferida dela É só cutucar aí Entendeu? Falando que Porque o japonês Quer morrer Eles querem fazer Eles querem se matar Se matar de verdade Mas eles se matam mesmo de verdade Eles se suicidam de verdade Quando eles descobrem Que as pessoas estão falando mal dele Aguenta Aí eu peguei e falei assim Então não fala de você Disso, disso, aquilo Menina Ela ficou louca E ela queria saber Quem foi que falou Eu falei assim para ela Eu? Eu? Eu vou falar para você Que eu comprei o peixe Mas não vou falar para você Quem é o vendedor Então, né Ela ficou louca E aí já tinha Acho que tudo combinado Que quando ela Ficasse brigando Porque na verdade Ela estava já Querendo arrumar briga Arrumar briga E aí Que dá Querendo Dar motivo de briga Aí eu peguei e falei Mas boa para ela Doida Ela ficou doida E Eu falo a verdade Esses anos Todo dia que trabalhei Com esse trabalho Eu nunca vi uma pessoa Tão ridói que nem ela É totalmente doida Da cabeça Sabe? Totalmente louca Parece assim Que Ela está lá Para Porrinhar a vida De todo mundo Parece assim Que ela está lá Para Ficar fudendo Todo mundo Mas aí Parece assim Que Colocaram ela Só para mexer Com os estrangeiros Entendeu? Parece uma coisa assim Aí eu peguei E falei Umas verdades Para ela Falei assim Que todo mundo fala Que ela não gosta De fazer limpeza A bicha ficou louca A bicha Como se matou Aí foi ela Com o Sonamida Que eu era assado Cara Ninguém Ninguém sabe O que eu passo Lá dentro Com ela Então gente É isso daí E agora O que está acontecendo Agora só porque Eu peguei E deu um esporra Nela bem grande Agora Quer dizer Eu falei para vocês Assim Anterior Lembra que eu falei Logo no início Desse vídeo Que eles falam O mal de todo mundo Mas se você Está brigando Com aquela pessoa Que ele está falando mal Vão tudo se unir E vai ficar contra você É o que está acontecendo Agora Entendeu? O que é certo É certo Porque é errado É errado Agora ela Pega e vai Começa a chorar Lágrimas de crocodilo E cai fora Lá Deixa lá O trabalho Tudo para me fazer Falei para ela Me ajudar A jogar o lixo Que o lixo Estava pesado Que tinha muito lixo Ela nem aí Foi embora E me largou lá Hoje eu vou falar E mais errada É a chefe Que não foi lá Falar para mim Que ela estava indo embora Tudo bem Até que ela podia ir embora Mas eu ia falar Ela tem que me ajudar A jogar os lixos Que os lixos aqui Estavam bastante Era três sacos de lixo Pesado Pesado Entendeu? Então aí gente Foi isso que aconteceu Entendeu? Foi isso que aconteceu E fora Que ela começou A falar assim para mim Ah Você não vai limpar O chão não Não queria que eu limpasse o chão Eu falei Eu vou limpar sim o chão O chão eu vou limpar Eu não gosto do chão sujo Quem é ela para falar Para eu não limpar o chão Aí depois Sabe o que ela fez de bullying Ela foi lá Cortou um Isso é serviço dela Com certeza Foi lá Como cortou os cabelos Cabelo de De mopo Aquele pano Que a gente passa no chão Jogou lá dentro do boeirinho Onde a gente vai trabalhar E jogou um monte de cabelo Lá onde a gente vai trabalhar Entendeu? Ela jogou isso daí Lá dentro E aí estava entupido Ontem Aí eu falei Nossa Mas por que está entupido Desse jeito? Eu fiquei achando Mão estranha Aquela entupição Foi alguém da noite Que fez aquilo Tem uma leve impressão Entendeu? Para fazer Como fala É pirraça Eu tenho minhas dívidas Para pagar Minhas contas Para pagar E mesmo assim Eu vou ter que sair daí Porque não tem jeito Eu vou conversar Com o meu chefe Se ele pode mandar eu ir embora Assim eu fico em casa Recebendo dinheiro do governo E eu fico mais sossegada Vamos ver o que eu vou fazer da vida Foi isso daí gente Um beijo para vocês E não esquece de se inscrever no meu canal E hoje eu me arrependi De eu ter gravado vocês verem Eu tirando a neve Nossa que tristeza É muita neve Sabe o que é? É muita neve Meu Deus do céu Fiquei doida da vida Olha Molhou toda a minha roupa aqui Minha roupa está cheia de neve Mas não tem jeito É a vida A gente tem que se esforçar Senão a gente nunca tem nada Então tá bom Tchau